Nossa maior dificuldade é que as pessoas entendam que não existe um substituto para a doação de sangue. As pessoas precisam doar, precisam ter consciência da importância disso. Hoje nós estamos aqui em Igrejinha, que é um município que há mais de 15 anos faz esse trabalho de mobilização. Hoje nós tivemos mais de 60 doadores pela manhã. Isso é o que acontece em todos os municípios que nós estamos indo já progressivamente. Isso já criou nas comunidades do interior dos municípios que nós atendemos uma cultura da doação de sangue. Mas nós ainda precisamos mais do que isso, que é assim que nós vamos conseguir com que o Hemocentro possa atender os seus 53 hospitais da sua responsabilidade. Essa é a sétima vez que vem doa sangue. Antes eu tinha medo. Eu comecei a doar porque eu precisei ir para o meu filho. Antes ia o ônibus na fábrica, em Piscrose, eu não doava, morria de medo. Agora não, é uma coisa tranquila. Toda vez que tem aqui o Hemocentro, eu venho aqui para doar. Não dói nada, é tranquilo. Quem puder vem, porque é uma coisa muito boa. Para doar sangue, é muito simples, é seguro, é fácil. As pessoas precisam saber que precisam ter boa saúde para doar sangue. Não pode estar tomando nenhum tipo de medicação controlada, não pode estar gripado. Então, tem que estar bem alimentado. Só que, claro, observar que não pode ingerir nada de álcool pelo menos 12 horas antes da doação. Nós agradecemos a população que se dispõe a doar sangue, mas fica também aqui o nosso convite, que é tão importante porque nós precisamos, aqui no Rio Grande do Sul, criar uma cultura mais forte da doação de sangue. Porque chega nesse período de final de ano, os estoques todos ficam críticos. E nós precisamos dos bancos de sangue e, principalmente, o Hemocentro precisa de muito sangue para poder atender toda a população que necessita.